Para vocês terem uma ideia, eu tinha um milhão e meio de seguidores no Facebook, tinha quase 500 mil já no Twitter, Instagram eu não mexo, mas essas duas ferramentas eu excluí, excluí, porque a partir do momento que o Bolsonaro falou, não, o Frota tem que sair do PSL, os caras me elegeram há alguns meses como traidor, o Frota foi oportunista, ele usou o Bolsonaro e se elegeu, e assim que se elegeu foi uma espécie de cavalo de Troia, o Frota entrou e apunhalou o Bolsonaro, e não foi isso, quem me apunhalou foi ele, ele é que mudou as histórias comigo, o meu papo sempre foi reto com ele, e aí eu fiquei de traidor, os bolsonaristas desceram a porrada em mim, desceram, me apedrejaram virtualmente e medievalmente, foi um negócio medieval. É o meio que como eles fazem isso, é o que eles fazem. E aí foi porrada, porrada, xingando minha esposa, minha família, minha filha, meu filho, o pau comeu, em geral, aí eu tomei a decisão, falei, porra, eu vou sair das redes sociais, aí saí, falei, caralho, vou mandar 500 mil embora, mandei, desativei a conta e desativei o Facebook, porque qualquer coisa que eu postasse ali não adiantava, era porrada o tempo todo, e aí eu entendi isso, falei, eu preciso me afastar, aí começou aqueles confrontos de rua também, você passa na rua, os caras, traidor do Bolsonaro, e aí eu falei, bom, mas eu vou mudar essa história, e vou partir para cima, não sou um cara de ficar apanhando quieto, eu vou partir para cima, e aí fui partindo para cima, também fui trabalhando bastante e honestamente, e aí eu consegui superar esse tsunami que foi essa minha briga, porque essa minha saída do bolsonarismo, porque do PSL tudo bem, o problema é você sair do bolsonarismo, porque você é o cara, vamos falar, pode ter várias críticas, mas porra, a Carla Zambelli, meu irmão, ela, 15 dias antes, ela convidou o Sérgio Moro para ser padrinho de casamento dela, quando o Moro abriu com o Bolsonaro, que ele sentou e fez a coletiva, ela foi a primeira a chamar ele de traidor, sendo que 15 dias antes, ela tinha colocado o cara como padrinho de casamento, deu o microfone para ele, ele fez uma declaração para ela, naquele momento, ele era o Sérgio Moro, era o cara que combateu a corrupção, foi por isso que ela chamou ele para ser padrinho, por isso que ela chamou ele para ser padrinho, ele foi lá, fez uma puta de uma declaração para ela, e quando chegou, 15 dias depois, 20 dias depois, que ele rompeu com o Bolsonaro, ele rompeu porque o Moro viu, o Moro, ele pode ter errado com o Lula, pode ter tudo, mas ali como ministro da Justiça, ele viu o momento em que o Bolsonaro, e tem gravado naquela reunião dele, Bolsonaro vira e fala, porra, quem manda nessa merda sou eu, eu estou pedindo para fazer, se não fizer, tira quem não fez, ou então tira o ministro, e olha para o lado, e o Moro vai aqui, tipo assim, se você não fizer, eu tiro, ele só não falou nessas palavras, e o Moro estava incomodado, porque o Moro, porra, muda o diretor da Polícia Federal, o Moro não, o diretor da Polícia Federal eu escolhi, não, não, você tem que mudar, porra, o cara está enchendo o saco do meu filho no Rio de Janeiro, muda o diretor do Rio, muda a COAF, e o porra, o Moro viu que não tinha como, ele que tinha, naquele momento ainda, ele era a áurea da anticorrupção, ele não podia ficar sentado na mesa com aqueles caras, aí ele pede para ir embora, no dia seguinte, meu irmão, ele virou o Judas, ele virou o traidor, comunista, e os caras vieram pesados em cima dele, porque o Bolsonaro, ele passa a maior parte do tempo dele, defendendo os filhos, principalmente o senador da rachadinha, dá para ver lá, parece que ele está constantemente, constantemente em apuros, e aí ele está em apuros, e ele pega, porra, liga lá e fala, porra, o Monarque, cara, ele não está resolvendo as coisas para o Flávio, tira ele, bota lá no Acre, é assim que ele faz, é assim que ele atua, de uma maneira autoritária, então ele mexeu no COAF, porque o COAF é quem pode entregar o que um deputado faz, por debaixo dos panos, e o COAF chegou, ele, muda o COAF, tira o poder do COAF, entregou o COAF lá para o Banco, é... O Ministério da Economia, né? O Banco Central, na verdade. Primeiro para o Ministério da Economia, se está certo, depois para o Banco Central, aí Polícia Federal, porra, a Polícia Federal está chegando, vai pegar o Queiroz, porra, a Polícia Federal intimou o filho, o Flávio... Tira o diretor da Polícia Federal, muda. Muda o cara do Rio de Janeiro, quem é o cara do Rio de Janeiro? Ah, o fulano... Muda. Então, ele foi fazendo isso, e isso ele faz o tempo todo, porque todo dia surge uma merda que eles fizeram e que eles ocultaram da gente, ocultaram do país e ocultaram daqueles que ajudaram ele a chegar no poder. Então, é meio que... Ele bota a mão aqui para estancar essa água, vaza daqui, aí ele bota aqui, então ele fica assim. Desculpa, aqui no... Entendi. Ele fica aqui assim o tempo todo. E aí aparece um outro buraco. Aparece um outro buraco, toda hora, é o cheque da Michele, é o Queiroz. Porra, o Queiroz foi descoberto dentro do... Na casa do advogado. Do sítio do advogado, do cara que não era advogado, que agora é advogado, que ele passou uma procuração e é filho, e é rachadinha, e é compra de mansão, e é compra de apartamentos, não tem... Quem comprou o teu apartamento? Ah, não, foi um amigo meu que me vendeu. Quem é teu amigo? É um policial. Pô, mas como é que o policial tem esse dinheiro todo para... E aí uma coisa atrás da outra, porra, Queiroz, não, eu vendia carro. Porra, mas a imagem do cara lá fazendo a rachadinha, não, eu vendia carro, não sei o que, coisa e tal. Isso tudo, cara, foi enfraquecendo. Então, esse nosso primeiro momento aqui, eu pergunto para vocês, ou para o público de vocês, qual vai ser o discurso do Bolsonaro em 22? Ele não vai poder falar que ele combateu a corrupção. Não vai poder falar isso. Não vai, não vai. Para ninguém. Ele não vai poder falar. Nem combateu o Covid. Isso, muito menos. Então, ele vai chegar sem discurso, irmão. E eu vou te falar, dessa vez não vai ter facada para tirar ele dos debates. Ele vai ter que ir para o debate, entendeu? E no debate, meu irmão, ele vai encarar um Lula, ele vai encarar um Ciro Gomes, ele vai encarar o Dória, ele vai encarar um monte de gente que vai estar sedenta, porque o Bolsonaro, ele é um dicionário, ele é um poço de conteúdo de merda, entendeu? É verdade. É assim isso. Ele é um, porra, o cara que for debater com o Bolsonaro, e, porra, o Ciro, entendeu? Casca grossíssima, Lula, com a vivência que ele tem, Dória, o caramba. Eu não estou... Esquece as críticas a cada um. Eu estou falando dos caras, meu irmão. O cara vai sentar... Prepara dos caras. O cara vai sentar de doze na cara dele a queimar roupa, entendeu? E ele não vai ter o que falar. Ele não vai ter o que falar. Porra, você combateu a pandemia, Bolsonaro? Porra, com meio milhão de mortes lá, talvez, e eu espero que não, mas, porra, pode estar muito maior. Você combateu como, Bolsonaro? Tem 110 e-mails aqui, Bolsonaro. Seu que você... Dá Pfizer para você e você não quis comprar as vacinas. Se ele tivesse comprado em agosto, talvez 80 milhões de brasileiros não tivessem morrido.